Música Olá amigos aqui do Lembranças com Água na Boca Qual o prato que nós vamos fazer hoje? Hoje a gente vai fazer um prato, um animal que a pergunta é a seguinte Você já viu um Chester vivo? A pergunta que se faz, como é um Chester? O que é um Chester? O Chester é um frango, é um frango bem dotado O Chester, o nome Chester vem de chest, que é o peito Então é um animal que tem um grande peito Foi desenvolvido pela empresa brasileira Perdigão Lá em 1980, mais ou menos em 1980 Para concorrer com o Peru Taçadia Que era o rei das festas de fim de ano O Peru era o rei das festas de fim de ano, né? E aí então lançaram o Chester Como a maioria das pessoas nessas festas gostam do peito fatiado A parte, eu e a minha avó, que sempre brigávamos por causa da coxa As demais pessoas gostavam muito do peito fatiado Mas lá na minha casa, como que foi a entrada do Chester? Sem abandonar o Peru Introduziu-se também o Chester Porque, por exemplo, minha irmã, a Fátima, meu irmão Eles gostavam mais do Chester É uma carne mais fraca Não tem um sabor tão intenso como a do Peru É um paladar mais delicado Quem gosta mais do Peru, gosta menos do Chester Não que eu não goste do Chester Gosto bastante do Chester Mas gosto da carne acentuada do Peru também A vantagem do Chester A maior de todas elas É que o peito rendia muito mais Então fazia-se o Peru, fazia-se o Chester E aí fatiava-se O negócio é o seguinte De tempos pra cá, ele passou a vir temperado Com termômetro Foi feito todo um desenvolvimento Mas daqueles tempos lá, em 80 Estou falando lá de 80, hein? Faz tempo, hein? O que acontecia? A gente precisava fazer uma belíssima marinada Um peito que tem o frango Um frango, né? Que tem o peito pequenininho Se você não temperar direito Você vai comer o peito seco e sem gosto Você imagina um animal que tem um peito enorme Como que você faz pra isso, pegar tempero? Lógico que ele tem que ficar numa boa salmoura Não tem outro jeito do sal do tempero Chegar lá no centro do peito Esse animal Se não for por osmose Então a gente tem que fazer Não é só uma marinada Nessa marinada tem que ter uma quantidade de sal razoável Pra resultar numa boa salmoura, tá? Mesmo nos mais modernos agora Eu aconselho você a fazer uma boa marinada E melhorar esse tempero E lógico que eu vou retornar no tempo Vou lá pra época Vou usar as coisas características daquela época Pra temperar, tá? Como era feita uma verdadeira vinha d'alho Com a quantidade de sal que fazia isso virar salmoura Agora, os pirus eram mais magrinhos O Chester, bem mais estufado A mesa, esse cara aqui Não precisa, praticamente não precisa enfeitar Ele por si só, dá um show Não é verdade? Um peito enorme Nós vamos dobrar a asinha pra trás Você vai ver Ele tem um peito enorme Uma coxa praticamente do tamanho de um frango normal Mas o peito é enorme Então, o que que acontecia? Da assadeira, fazia-se um belíssimo molho E aí fatiava e punha num potinho do lado Aquele molho delicioso, né? Resultado da concentração de tudo que foi utilizado na marinada E aí a gente se deliciava Com uma grande vantagem, né? Sempre fazendo os dois Sempre sobrava uma boa quantidade pro almoço do dia seguinte E parece incrível, né? Sempre fica muito gostoso Tanto do dia como do dia seguinte também Então o que eu vou fazer hoje? Vou fazer uma bela marinada pra esse Chester Depois nós vamos assar Fazer o molho de redução da assadeira E uma boa farofa pra acompanhar Se você quer baixar a receita completa Com todos os detalhes e ingredientes É só você entrar nesse link aqui Ou na descrição do vídeo no YouTube Bom, o que nós vamos fazer? Primeira coisa agora então Vamos fazer a nossa marinada É importante marinar pro sabor penetrar Além da cocção química Quando a gente faz uma cocção química Que é o marinar Vai ter meio ácido aqui O que que acontece? Mesmo você não vai precisar secar o frango O Chester ou o frangão ou o Fiesta Ou a sua ave de Natal Você não vai precisar secar a sua ave Pra não ter sangue na beirinha do osso Então o marinar é fundamental Vamos lá então Primeira coisa Na nossa marinada Vou fazer uma marinada mais caipira Vamos fazer um gosto mais caipira Como eu vou fazer uma farofa um pouco mais doce Então vamos lá Alho com casca e tudo Eu dou só uma quebrada nele aqui com a faca leve Pra quê? Pra soltar todo o sabor dele Vamos lá Põe alguns ali E já aproveito Abre ele aqui E enfio uns três pra dentro Cebola Já tá picada Bastante cebola Vou pôr a cebola aqui E aí ó Já pego a cebola e também Enfio um pouco pra dentro Tudo Vem um pouco aqui pra dentro Tá? Cravo Natal Natal vai cravo Canela Vou pôr aqui esses Dois aqui por fora E esses menores aqui por dentro Assim Um limão Aqui começa A marinada química Vinho branco Seco Vamos lá botar umas ervas Tem aqui ó Louro Fresquinho Aliás aqui tudo fresquinho né Na fazenda tudo fresquinho Louro fresquinho ó Deixa pegar gosto De um perfume Do louro pra valer né Manjericão Veio ó Sálvia Salsinha E cebolinha Manjericão também Pode pôr erva pra valer Erva sempre é bom Não precisa ser picadinho Fininho Tá grosseiro ó Assim ó Tá bem Vem pra cá Quem tá faltando aqui Hã? Que eu falei que não é só uma marinada É uma salboura né Então falta sal E Uma boa dose De pimenta né Vai bem aqui a pimenta hein Não fica com dó não Como a gente Fez o que aqui Colocou sal A gente precisa fazer um volume líquido Aqui ó Que só o vinho não deu Então a gente vai ter que pôr Um pouco de água Pra nossa marinada Realmente ficar Quer dizer O nosso chester Realmente ficar Submerso na marinada Ó Tão vendo ó O líquido Cobriu todo ele Vamos amarrar Duas passadinhas aqui Pra travar Isso aqui Pelo menos Umas seis horas né Mas se dormir De um dia pro outro Muito melhor Tá bom? Vamos pro comercial E já a gente volta Gostoso chester Eu particularmente Adoro chester Adoro peru também Eu até exagero Sabe? Bom também Dia de festa Dá pra dar uma exagerada Não é verdade? E é o seguinte Esse prato aqui Que eu vou fazer hoje Eu vou trabalhar O mignon suíno Então eu não tenho Grandes lembranças Dele lá pra trás Por quê? A lembrança que eu tenho Do mignon suíno É quando vinha A bistequinha Do porco Com o mignonzinho Do lado né Então a bistequinha Era tirada fininha Tinha a parte do lombo E a parte do filezinho Suíno junto Os porcos comentaram Começavam a aumentar Bastante O tamanho Criar uma musculatura Desenvolver Uma grande musculatura E aí o mignon suíno Passou a ser Separado né Mas não é uma coisa Que a gente tem a tradição Que eu vou falar Ah minha avó fazia Mignon suíno Minha mãe fazia Mignon suíno Não fazia E minha mãe até hoje Não faz Não faz parte Do dia a dia Da culinária dela Mas Pra nós Que temos essa disponibilidade É espetacular usar É uma carne Suculenta E extremamente saborosa E com custo-benefício Espetacular Então o nosso prato Hoje vai ser Um medalhão de mignon suíno Com molho De abacaxi Pra fazer Esse nosso Mignon suíno Com molho De abacaxi O que vamos precisar Abacaxi Em calda Que eu já Piquei ele Um pouco Da calda dele Manteiga Lombo suíno Cebola picada Salsinha Batidinha Bacon Amido de milho Caldo de carne Sal Pimenta E da Zaele Eu vou utilizar O molho Inglês da Zaele Por quê? Ele é uma combinação Muito equilibrada De um shoyu Delicado Com especiarias Isso aí faz Um equilíbrio Muito legal Tanto na cor Como no sabor Experimenta pra você ver Você tá aí Se preparando Pra anotar a receita? Não precisa É só você clicar Nesse link aqui Que você vai receber Ela agora Aí No teu celular Com todos os detalhes Então você pode assistir Aqui tranquilamente E receber A receita aí Bom, começamos então Temperando aqui O nosso mignon suíno Com pimenta Vou caprichar Pode caprichar bem Porque o molho É de abacaxi, tá? Então o molho é doce Pode pôr bastante pimenta Salzinho Não precisa pôr muito Porque vai ter o bacon ali E aí vamos dar uma boa Passada nele aqui Assim Feito isso, gente Ó, o que que eu fiz aqui? Eu arrumei O bacon Três fatias Que eu vou fazer De cada mignon Desse aqui Eu vou fazer três, ó Coloco ele Pra ele ficar certinho Aqui em cima, ó Aí O outro também Assim Tirar o prato Daqui E aí isso aqui A gente vai fazer assim, ó Vai trazer O bacon aqui em cima E Colocar o palito Aí eu pego E corto ele Bem rente aqui Ó Agora acabo de passar o palito Assim Dessa maneira aqui Vou fazer Com todos eles Ó, gente Agora em fogo médio Ou baixo Ó, se o seu médio For muito forte Baixo, tá? Nós vamos derreter a manteiga E vamos dourar Com muita calma Dos dois lados Os nossos Medalhões Bom, já peguei Os nossos medalhões Retirei Desses descansando aqui E nós vamos fazer o molho, tá? Então, pra fazer o nosso molho Vamos lá Colocar aqui o abacaxi Isso aqui vai deglaçar, ó Olha a cor que já vem Tão vendo? E já vou pôr aqui também A cebola Isso aqui com calma Agora No fogo médio também Eu vou Deixar ele dar Uma leve dourada Só que eu vou pôr Um pouquinho de pimenta Não vou pôr sal Porque eu vou pôr caldo de carne E vou pôr o molho inglês Ó, com a manteiga A água vai evaporando E ele vai dourar Assim que a castanha A gente continua Ó Já começou a dourar A cebola também Não é pra queimar Tão vendo como é que a manteiga Tá limpa, clara? Por isso trabalha no fogo baixo Pra não ficar com manteiga queimada Nem no começo Nem agora, tá? Agora aqui é o seguinte Ó, vou misturar o molho inglês Com o amido de milho E a calda Do abacaxi Mexer isso aqui Muito bem mexido E vamos colocar aqui Na nossa panela E vamos aguardar Ferver e engrossar Bom, gente Ó que beleza de molho Que a gente tem aqui Ó Então esse molho aqui agora A hora agora é de provar Tá? Tá um agridoce Mas tá um agridoce leve Então essa hora aqui Se não tiver Se tiver bacana pra você Não precisa Eu gosto O agridoce Onde a acidez aparece Vou pôr um golinho de vinagre Tá? Você prova E vê se precisa Ó Acertado O molho Agora é só a gente Colocar aqui De volta Os nossos medalhões Ó, mexendo Pra não ficar abacaxi Embaixo dele Assim Volta todos eles pra cá Dando uma virada Assim E tentando retirar Os pedacinhos De abacaxi De baixo Pra ele ficar Bem afundado Aqui que ele vai Cozinhar agora Tá? Você vê Tá fácil Trabalhar Mesmo com o bacon Com o palito Tá fácil Trabalhar Não é difícil Isso aqui Agora vai cozinhar Aqui durante os Três minutos Em fogo baixo Tá? Pra dar o ponto Exato Da carne de porco Tá? A maioria das pessoas Não gosta de carne de porco Mal passada Então nós vamos dar O ponto dela Na coxão Como a gente tem Bastante manteiga Aqui, bastante molho Ela não vai ficar seca Vai ficar bem suculenta Já tá no ponto bacana Só falta jogar Uma Uma salsinha Pra dar um verdinho Né? Vou por bastante Pra ainda vou mexer E vai muito bem Aí ó Vou mexer assim Ó Ó Desligar o fogo Mexer assim Ele para de borbulhar O abacaxi sobe E aí a gente pode pegar Um caldinho assim Com a colher Ó E jogar em cima Da carne Ó Que espetáculo Hã? Que belo prato Hein? Olha só Que prato legal Pra sua festa Custo-benefício Excepcional Aparência Sabor Textura Tudo no jeito Esse aqui já tá pronto Agora nós vamos Pra um comercial E já voltamos Com o bife A moda espanhola Aqui ó Agora Hoje tem bife Oba E vai ser Uma receita Vai ser Um bife De colchão mole Com molho A espanhola Pra fazer Esse bife De colchão mole Com molho A espanhola Que nós vamos Precisar Gosto de cortar Assim ó Corte alto E mais ou menos Uniforme Do colchão mole Tá? Porque o colchão mole Perde muito suco Então o corte alto É fundamental Aí tem cebola Páprica picante Ketchup Pimentão amarelo Salsinha picadinha Azeite de oliva Tomate Vinho branco seco Sal E olha Você tá aí Se preparando Pra anotar a receita Não precisa É só você clicar Nesse link Aqui ó Que você vai receber Ela agora Aí No teu celular Com todos Os detalhes Então você pode Assistir aqui Tranquilamente E receber A receita aí Vou começar então Temperando Nossos bifes Com a páprica picante E sal Esfregar muito bem Passa um no outro Assim Pra esfregar Dos dois lados Em seguida A gente já pega O ketchup E também esfrega Em todos eles Pouquinho Tá gente Ó Dos dois lados Isso aqui ajuda O bife A dourar rapidamente Antes que ele comece A perder suco A vira Do outro lado também Assim E pra completar Um pouquinho De óleo Aqui no bife E não na frigideira Também esfregamos Dos dois lados Com a frigideira Aquecida Vamos lá Grelhar Rapidamente Os nossos bifes Assim que transpirar Eu vivo Tá transpirando Ó Dá aquela mexida Assim Com a frigideira E já vamos virar Ó Olha que acabamento Sensacional Lógico que esse mais grosso Aqui vai ficar mais mal passado Do jeitinho que eu gosto Transpirou novamente Damos aquela mexida E já retiramos Os bifes Aqui ó Rapidamente Cebola Pimentão Fogo alto Tomate E o azeite Mexer Até dar uma leve burchada Isso vai acontecer aí Em um minuto Deu essa burchada Acrescenta o vil branco seco Acerte O sal e a pimenta No caso a nossa pimenta É a páprica picante Uma pitada de sal Uma boa mexida Mais 30 segundinhos Tá pronto Murchou Desliga o fogo Salsinha picada Boa quantidade Salteia ou mexe O que você preferir Vamos esparramar E vamos abrir Quatro lugares aqui Voltar aqui Os nossos bifes Receita extremamente Saborosa E muito prática Esse prato aqui Já tá pronto Vamos voltar pra fazenda Pra terminar Aquela delícia Que a gente tá fazendo lá Bom gente Tá aqui já então Marinado O que nós vamos fazer Só dobrar a asinha Pra trás Além de não queimar a asinha A gente A gente deixa o peito Mais livre É só uma dobradinha Aqui Pronto O que mais que eu tenho aqui Banha de porco Essa banha Eu vou esfregar nele Se não tiver banha Manteiga Ou azeite Importante dar uma Untada a mais Na pele aqui em cima Pra ficar um dourado legal Isso é realmente Bastante importante Deixa eu limpar aqui Deixa tudo aqui em cima Assim E agora Pro forno Bom O nosso chester Já tá assado Já tá pronto Então ele tá só no forno Aguardando a farofa Então vamos lá fazer Uma farofa super rápida Banha de porco Se não tiver banha Use manteiga Os miúdos Do próprio chester Fígado, coração E moela Picadinho Refoga Mexendo aqui Rapidamente Ó Mudou de cor Já vou entrar com a cebola Bastante cebola E agora isso aqui Com calma Eu vou refogar Até que Esteja tudo Macio Ó Já tostadinho Boquê delicioso Vamos lá Vamos lá As passas E As nozes Que também Tem que vir aqui Ó Como o fogo tá muito quente Rapidamente Tá Não vai Cuidado Que amarga Que amarga As nozes É muito rapidamente Libera um pouco Desse açúcar Aí Das passas Mas eu tava aqui Com uma mistura seca Muito fogo Pouco líquido E bastante gordura Então tá Tudo que eu jogo aqui Eu tô fritando rapidamente Ó Tão vendo Já vou abaixar bem o fogo Vamos agora aqui ó Sal Os miúdos Tavam sem tempero Tá Isso aqui é uma farofa Tem que ter um bom salzinho Ó Pimenta Quanto pimenta Você que sabe Eu gosto Ainda vai quando tem doce Muda tudo né E A farinha Farinha de mandioca Flocada Já é cozida E flocada Não tem o que tá esperando Rapidamente Misturou Pegou todos os sabores Que tinham aqui na panela Desligou Tá pronta Vamos lá Vou montar O nosso Chester Pra apresentar pra vocês Tá aqui então O Chester Pro Natal Com as suas grandes vantagens O molho Nem precisa ir adicionar Amido Adicionar farinha Nada tá Ó Como ele tava Bem cheio De alho De cebola Olha só que delícia O alho derretendo A cebola derretendo Isso aí vai pro prato A massa né E aqui ó Porque Da valorização tão grande Dessa ave aqui né Dessa variedade de frango aqui Ó Peito enorme E suculento Maior delícia Pra sua festa Uma ave Deliciosa Uma farofa Dos próprios miúdos E um molho Substancioso Porque o que a gente quer É que você Coma bem E beba bem Pra ser muito mais feliz Aqui no Lembranças Com água na boca Dessa E um Dessa Como ele Basta O que é Dessa É que você